Agora torcei, galera. Nossa! Olha lá! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. O Danzeira, ontem, ontem a gente fez uma live de quase 14 horas. Eu já estava super cansado no final da live. Ele trouxe a informação de que ele fez um profite insano. Ele falou que ganhou uma carambite com um depósito de 50 reais. Aí eu falei, pô, irmão, quero fazer um conteúdo na sua conta. Se for verdade, eu vou fazer um depósito em sua conta, a gente fazer um conteúdo. E o meu depósito na sua conta vai servir como um presente pelo conteúdo fornecido. Ele está com 628 rublos em sua conta. E aqui realmente fala que ele depositou às 5 horas da manhã de ontem. Que é exatamente o horário que ele mandou mensagem falando que tinha que ganhar. Ele depositou 800 rublos. Dá 49 reais e 22 centavos. A história está batendo. E usando o cupom PROFIT, que dá 30% de bônus, vira 1.040 rublos. Rublos, para quem não sabe, isso é a moeda da Rússia. Então aqui no CSGO.net tem 3 opções de moeda. É o rublo, é o euro e é o dólar. O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Terão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambit, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. E a Carambit tá aqui até agora. Como foi essa história? Vamos tentar achar aqui a ordem cronológica. Começou a abrir a caixa Free Silver, que era a caixa grátis que dava pra ele abrir. Foi Free Silver, Free Silver, Free Silver, Free Nova. Nem fudeu, nem fudeu. E o cara abriu uma caixa e ganhou uma Carambit Doppler? As outras caixas foram todas caixas gratuitas. Paulo, existe um mundo onde você troca o CSGO.net por outro site de caixa? Nem fudendo. Outro site de caixa não acontece isso aqui não, irmão. O inscrito abre uma caixa de um dólar e ganha Carambit de mil e quinhentos dólares? Vai pra lá, não sai do CSGO.net nem fudendo. Só se o gringo do CSGO.net quiser me demitir. Ô Danzeira, responde aí pra nós. Qual foi sua motivação pra abrir essa caixa em questão? Meu amigo tirou uma Shadow nela. Ah! Caralho, que foda! Mano, eu fico imaginando esses dois meninos no Discord. Saulo, eu quase joguei o PC pra cima. E sabe o que é o mais engraçado? É que ele ganhou essa Carambit Doppler e ficou na gude. Ainda tem 600. Saulo, eu deixei o resto do dinheiro aí porque fiquei em choque. Foi o meu primeiro Max Win. Porra, Max Win pra caralho, velho. Ainda mais em uma roletada. É como se ele tivesse entrado no site aqui. Aí tá ali o amiguinho dele. Vai lá na caixa Storm. Eu ganhei a Shadow Dags. Mas você tem certeza que é boa? Não tenho certeza, eu tenho certeza. É muito boa ela, eu ganhei a Shadow Dags. Ah, então tá bom. Então eu vou tentar uma vez. Aí fecha o olho. Meu Deus, ganhei a Carambit. Meu Deus, ganhei a Carambit. Qual que é a chance de ganhar ela? 0.01%. Vou falar pra você aqui agora. A Carambit Doppler tá aqui por 146 mil rublos. Eu recomendaria você trocar por essa M9 Doppler. M9 Baioneta Azul. É essa daqui. Ah, good pra caralho, irmão. Uma M9 Doppler dessa. Tá no Pix por 6.900 reais. Mais ou menos aquela proporção de 30, 35% Steam. Chegou o Saulo. 10 mil. Puta que pariu. É, eu falei. Pô, aí. Aí, aí, aí. 9.365 pra ser mais exato. Deixa eu ver aqui o que está escrito nessa faca. Oh, chinês poeteiro. O amor sobe com o vento. Mas é difícil se acalmar quando o vento para. Caralho, frase triste do caralho, velho. Daqui a pouco eu vou ver essa faca lá dentro do jogo. Deve tá insana de linda. Mas antes a gente tem um conteúdo a se fazer aqui. 300 dólares em rubletas. Dá 27 mil rublos. 27.500 rublos. 27.500 rublos vai virar 35.750 rublos. Porque a gente está usando o maior, o melhor cupom Profit. Que dá 30% de bônus no depósito. Convite do CS Gonete. Gostaria de convidá-lo para o nosso canal privado do Telegram. Onde compartilhamos grandes códigos promocionais. Sorteamos grandes prêmios. E contamos com várias informações úteis. Obrigado, CS Gonete. Não quero não. Eu tenho aqui o cupom Profit. Que dá 30% de bônus em todo depósito. Vou ficar entrando em Telegram. Para ficar querendo um código. Já tenho sorteios diários. Para quem usa o cupom Profit. Por exemplo, ontem foi uma M9 Aço Azul. Hoje é uma Butterfly Forestry Pet. Tem também sorteio especial. De uma Emerald. Tem um sorteio mensal. Já estou na good. Mas aqui eu preciso de uma luva azul. Topíssima. Para combar com uma M9 Doppler para ele. Qual seria a luva perfeita? Vou roubar o discurso. A gente tem a opção de gulosinho. Gulosão. Extremamente gulosso. Se a gente ganhar essa luva aqui. Se a gente conseguir ganhar ela com saldo. A gente consegue montar um invid para ele. Meio que, pô, completo. Vamos na moral. Caralho, cada tira é 200 rublos. Se bem que a gente está com 41 mil rublos, né? Dá para aumentar esse tiro aqui para uns 800. Bora. E agora, torcer. Agora, torcer, gai. Vamos querer. Saulo, se tu for para a Rússia, seu inventário já chegou no bilhão. Não. 95. Paga. Nossa. 9, 9, 9, 1. Olha lá. God. Está de luva, my friend. Guys, agora tem 23 mil rublos, né? O resto é dele. A gente gastou pouquíssimo do saldo real. Praticamente pagou a luva com o saldo do bônus. Eu vou fazer uma loucura e depois o resto garantido. Eu vou vir na batalha. Ah, quem que é esse tongo aqui? Já vai tomar o taxadão. Já vai chegar e tomar o taxadão, ó. Então toma. Perdemos. Esquipei red. Esquipei red. Cobblestone. Simples. Vem tranquilo, bot crush. Bot crush. Ok. Ah, bot crush, seu filho de rapariga. O bot crush estourou, velho. Ele falou que a gente pode estourar a grana toda. Então, o que eu vou fazer? É tudo caixa cover. Tudo caixa cover. Na good, para ele sair grandão com várias skins. Ele já está super feliz com o que a gente ganhou para ele. Principalmente com o que ele mesmo ganhou. E deu bom para cacete. Ganhou uma Desert Eagle Print Spring. Ganhou uma K-Neon. A gente já vem solicitando aqui. Até o 3-8 vai pegar, ó. Não tem M4A1. Não tem Alp. Ah, então vai segurar na Cobra, né? Vai segurar na Cobra. E falta uma M4A1 ainda aqui. Eu vou garantir aqui mais caixa cover mesmo, mano. Nossa, jurei que ia pagar a Vulcan. Não deu tão bom essa daqui, não. 3.600. Pagou, tipo, 60% da... Mas tá bom. Mano, então falta uma USP e uma M4A1, né? Vamos achar uma M4A1 no mínimo decente aqui para ele. Não aprimora as mesmo. Ó, a Nightmare já é insana. Será que a gente consegue ganhar ela com 100 rublos? Fé que paga. 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 Bacanalha. Foda-se. Ah, tá de sacanagem, pô. 94. Fá se fuder. Mais um tiro de 7% e pegar, pô. Mas tá... Ah, aí vocês foram canalha, hein, CSGO, né? Ah, não. Tem a USP Blueprint que vai combinar pra caralho com o kit dele. Com a M9 com a luva. Vamos ver quanto que nós ganhamos pra ele. 9.365 mais 2.158 mais 1 real, 69, 222, 103, 28. Olha os adesivos que veio, Naka. Paulo, veio com o craft do FAP. FAP? FAP um coração ainda, né? 2.53 mais 80, 93, 39, 32, 55, 43, 39, 55, 30, 71. 12.794 reais. 2.272 dólares. E o mais surreal de tudo é a gente pensar como foi que ele ganhou isso, né, galera? Ele abriu simplesmente uma caixa. Foi uma caixa pra uma M9 de 9 mil reais. Tô feliz demais, demais, demais. Parabéns, Danzeira. O Profit que a gente fez na conta dele, a parte, o que ele ganhou, tá 3.429 reais. Que a gente fez real pra ele aqui hoje. Agora eu quero ver a faquinha lá dentro do jogo. Zerei o jogo, Saulão. Tu zerou o game, my friend. E tá aí, guys. CSGO.net. Cupom PROFIT. 30% de bônus no seu default. O link do CSGO.net tá aí na descrição. Se você achou o surreal Profit do inscrito, o surreal que a gente fez pra ele, deixa o like e comenta aí o que você achou. Tamo junto. Ah, e se inscreve no canal também, de graça, pra você receber as notificações dos vídeos do Saulinho. É nóis. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho